Extra e P-Mercados, volta das férias, abasteça sua casa com muita economia e também semana de carnaval. Olha gente, sessão de mercearia, tudo bem organizado pra você fazer suas compras com mais conforto. Eles só trabalham com marcas conhecidas no mercado, com muita qualidade pra você. E aqui tem maior variedade pra você escolher à vontade, tá? Olha só a promoção aqui no Extra. Sardinha Antares, 120 gramas, molho de tomate ou óleo, você paga só 62 centavos na promoção do Extra. E tem aqui também ó, do coco, gelatina do coco, vários sabores, 85 gramas na promoção, uma gelatina, hum, é gostoso né gente? Nesse verão, preço especial, saindo por 28 centavos a caixinha de 85 gramas. Agora uma voltinha pela loja do Extra, esse é o Extra João Dias, que abre 24 horas. Vou lembrar mais uma vez, todas as ofertas valem pra todas as lojas da rede Extra, tá? Tem várias sessões aqui e o legal é que você tem praticamente uma loja dentro da outra com as sessões divididas. E tudo muito bem organizado, eles tem carrinhos pra deficientes, carrinhos com bebê conforto, tem fraudário e também pra você cuidar do seu bebê, né? E o cantinho da criança, você deixa os seus filhos com toda a tranquilidade e o Extra cuida pra você. Agora aqui ó, mistura pra pão de queijo da IOC de 250 gramas, sai por 95 centavos na promoção aqui do Extra IP Mercados. Não se esqueça, hein? Aqui tem mais de 100 mil itens entre produtos nacionais importados e nessa loja estacionamento pra mais de mil carros. Aceitam todos os cartões de crédito e tem cheque pré pra até 90 dias no Extra IP Mercados. As lojas que abrem 24 horas, Anchieta, Anhanguera e João Dias. Segunda domingo, Extra de Canduva, Brigadeiro e Guarapiranga. E até a meia noite, Extra de São Caetano. E o saque dessa loja pra você ligar é o 0800 12 4757 Extra. Mais barato mesmo, aproveite!